E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, dando continuidade aqui na nossa série dos mods, beleza? É o seguinte, hoje eu tô com um dojão, é isso aí, o RT, pois é. É pra ser um motor V8, né? Esse mod que eu tô trazendo aqui, tô analisando ele só agora, tá, galera? Então, assim, eu não tenho muito o que falar, só dei uma levantadinha no capô aqui pra ver se ela funcional, ele levanta e baixa o capô, muito bacana a funcionalidade, né? Como eu expliquei pra vocês no início, no primeiro episódio, eu tô analisando parte por parte dos mods, tá, manos? Pra quê? Pra saber se vale ou não vale a pena, e pra vocês terem uma ideia aí se vocês vão querer ou não esse mod, tá? Se vocês quiserem um mod, é só vocês deixarem aí nos comentários, que eu passo o link pra vocês, fechou? E galera, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, beleza? Preciso muito das inscrições, do apoio de vocês, fechou? Dá aquele joinha também, pra deixar o likezão, isso ajuda muito no engajamento, preciso muito dessa força, desse apoio aí também, o canal precisa pra crescer e se desenvolver, beleza? E manos, acione o sininho de notificações aí, fechou? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Então, vai lá, se inscreve, deixa o joinha e acione o sininho, galera. Bora lá, vamos continuar olhando. Eu vou abrir aqui, tá, a quantidade de carros que tem pra vocês, desse mod aqui do Dodge, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Pronto, manos, tá aí. Essa é a quantidade, tá, que vem nesse mod. Eu tô usando este aqui, o RT, originalzinho, tá? Ele não tá mexido, mas nós vamos testar algumas outras configurações do carro, tá? Nós vamos testar esse aqui, o de corrida, que eu acho bem bacana. O Nascara, eu não vejo necessidade, beleza? Mas se vocês quiserem aí, eu posso testar também, é só vocês deixarem nos comentários aí, que eu volto e faço mais um vídeo desse, tá? E esse aqui, galera, esses são os três carros que eu quero testar. Esse, esse e esse. Esse aqui é um V10, não é o original do carro, tá? Até onde eu sei, esse aqui é o original que vem com o V8, beleza? Não preciso gerar novo, porque já tá. Beleza, tô com o carro aqui. Eita, nós, espirrei, galera. Foi mal. Vamos fechar o carro. Não, melhor, vamos fazer o carro pegar. Ó, esse é o barulho dele, beleza? Originalzão, sem nada mexido. Não parece funcionar nada ali, na real. Deixa eu ver uma coisa, acho que é o T. Não, não é? Ih, não sei. É, não sei, tinha um botão aí que saia pra fora do carro. Mas agora eu não sei qual é. Vamos dar uma aceleradinha. Eita, já danificou o motor. Como assim, velho? Beleza. Vamos fechar o capô. Vamos dar uma olhada por dentro? E o farol aí, bem bonito o painel. Funciona bem. E o pedal lá? Nossa, o carro treme, galera. Que isso, hein? Ó aí. Faz jus ao nome, hein? Pedal de freio acelera... O acelera é bom, né? Pedal de freio também se mexe. A embreagem também. E a manoplinha? Não, ó. Manoplinha não funciona. Ok. Nem tudo 100%. Vamos dar um rolezão. Vamos acelerar o carro pra ver qual é que vai ser dele. Nossa senhora! Que absurdo! O carro anda bem, hein? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, olha ali, ó. Negocinho de superaquecimento pegando, hein? Se eu não me engano, manos, só vai até a quarta marcha o carro, tá? Vamos tentar botar uma quinta. É, ó. Só vai até a quarta mesmo. E colamos o ponteiro. E o motor superaqueceu total. Vocês podem ver do lado... Tá aquecido, o motor tá sendo danificado. É. É bem esse carro mesmo. Ó, quebrando um pistão. Faz bem a curva, beleza. O carro é bom de curva. Não é que nem a... O primeiro vídeo onde a gente testou uma Ferrari e o carro se matava por qualquer coisa. Esqueci pra pisar no freio. Nossa. É. Ok. Olha a fumaceira que o carro já tá gerando, galera. Olha isso. Vamos tentar dar uma voltinha e fazer com ele assim mesmo. Nossa, já tem muita coisa quebrada. Quebrou o bloco. Barbaridade. O carro tá se destruindo. Mas vamos lá. Vamos acelerar de novo. Vamos ver o quanto esse carro aguenta. Porque esses motores eram conhecidos pra aguentar muita pressão, manos. É, mas ó. Ih, agora dançou de vez. Dançou de vez. Sobrou nada. Acabou com o carro. E a fumaceira pegando. É o beco do Bob Marley. Olha isso. Ah tá. Tá saindo lá pra dentro. Não tá saindo aqui. Que é bacana, hein. Vamos dar um... Respaw no carro lá de início. Aí. Vamos... Oh! Levantou o capô. Que viagem. Não é pra eu ter levantado o capô. Aí. Beleza. Olha só quanto ele frita de pneu, mano. O carro frita muito. Já estragou o motor só na fritada. Olha isso. Minha nossa. É muita força que o carro tem, galera. Muita força. Vamos fazer mais um teste. Pra ver se o superaquecimento vai acontecer de novo. E aí nós vamos partir. Pra usar o carro com IAS no jogo de polícia. Mas ó. Já superaqueceu de novo. É. Já tá começando a vir fumaça lá atrás. Já estouramos o pistão. A fumaça já tá vindo. Eita. Eita. Desvia. Rapaz. É. Já era o carro. Já era o carro. Acabou com o carro. Não sobrou muita coisa, não. Dojão destruído. Manos, botei aquele de corrido que eu tinha dito pra vocês. Motor completamente diferente. Vocês podem ver. Tá. E agora nós vamos brincar mesmo com esse carro aqui. Vamos torrar esse carro. E fazer só a loucura. Ó. A polícia já veio pra cima da gente. Ai, ai, ai. Nossa. É. Já comecei bem a situação, hein. Acabou com a roda já. Eita. Caraca, velho. Não deu nem tempo. Vamos de novo. Ai. Nossa. Vamos de novo. Esse carro tá difícil de controlar, hein. Ai. Vai. Agora sim. Ai. Nossa. Você descontrolou, velho. Que isso? Só um tostão. E a polícia tá vindo. Vai, 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 vai. Como é que ele é por dentro? Ele é bem um carro de corrida por dentro mesmo. Nossa senhora. Ele vem com tudo, meu. Bah, o motor vem enchendo. O turbo enche demais aí. Bah, difícil de controlar o carro. Pera aí. Última tentativa. Vamos lá. Agora vai, agora vai. Agora nós vamos andar bem. Que bah. O turbo vem enchendo com tudo e não para. Tem que aliviar muito o pé. Aí. Já tá querendo balançar. Mas agora nós estamos andando bem. Bah, não dá pra pisar nem de quarta. Se pisar de quarta, ele se traciona do mesmo jeito. Tem que manter sempre meio pé. Mas olha a velocidade que um dojão tá andando. 295 km por hora. Bah, ele é muito descontrolado. O carro se perde muito fácil. Isso aqui tá mais pra um carro de drift. De tanto que ele sai de traseira. Aí eu vou entrar aqui. Não vou não. Já passei reto pela entrada. Sem condições. Mas o carro sai muito de traseira. Ali. E é fogo, hein. É fogo no escape que esse carinha sai. Eita. Eita. Vamos lá, vamos lá. Olha lá a quantidade de fogo, velho. É muito fogo. É muito fogo. Sai, polícia. Quer passar? Seu polícia. Não vem prender, não. Aí não rola. Ó. Botei meio pé no acelerador. Eu já quis sair de traseira. É bem louco o carro. É muita pressão. É, polícia tocando todo mundo pro outro lado. Eu vou pra esse aqui. Na contramão mesmo. Bem louco. Aí, 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 aí. Aqui. Ai, ai. Dá só o tostãozinho ali, mas não dá nada. Isso não estraga muito. Muito. O problema é que o carro é sem freio, né, velho? Tudo que acelera não freia. Ai. Ai, 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 ai. Uh, passei. Quebrou só a janelinha. Dá nada. Ah, tá. Tu não vai me atolar aí, não. Ah, não acredito que o carro ficou atolado, galera. Não, o carro atolou, velho. Ele não estragou. Ele atolou. Eu vou puxar o para-choque? Ali. Vem, 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 vem Aí Bora É isso aí É assim que se faz E agora? Saiu da frente Vambora, vambora Nossa Nossa, olha a polícia saltando na frente Que isso, hein? Sai, polícia Vai, vai, vai Vou pegar a nossa estradinha principal de volta Não, não vou nada, vou pra cá Só tô de saco cheio daquela estrada ali Aqui é mais desafio É, cara, eu vou dizer isso pra vocês, ó O carro é top, tá? Mas tem que tomar muito cuidado na aceleração Porque, ó, ele já quer sair de traseira Diz que eu tô em terceiro O carro vai até a quinta, né? Ah, vai até sexta Ai 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 Agora eu arrochei Estourei o pneu Ô, polícia Vai com o pneu estourado mesmo Vambora Vambora, vambora, vambora Vamos fugir assim mesmo Tá virando pouco Tá todo errado Mas não dá nada É, doideira Vai, 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 vai Faz a curva aí de boa Ai, ai, ai Ai, me perdi total Ih, agora eu dancei Ou não Ah, o carro não para de andar, véi Ué, travou aqui Olha ali o motor Tomei uma prensa Tá bom Ok Vamos testar agora, galera O nosso outro mod desse carro aqui Pronto, mano Estou com o V10 Parece ser um motor bom Quantos câmbio tem esse carro? Vai até a quinta? Vai até a quinta Vamos largar em segunda já Olhar por dentro Mesmo funcionamento Do primeiro que a gente testou Tá de boa Vamos ver se ele vai se peraquecer Ou ele vai andar na manha, né Andar na manha Andar na manha ele não vai Porque eu não vou deixar, né Vamos ver se ele faz jus ao nome Vamos lá, ó Já saltei direto em segunda Terceirinha Ah, opa Tá andando legal Já tô 240 Olha só Cara, esses carros são bons Eu gostei desses dojão aqui Modzinho Da hora, mano Da hora Dei um ponto-ataco aqui Pra dar uma reduzida Pode ir pra segunda Ó, o freio não aguenta Vocês viram? Ó lá o freio piscando, ó O freio não aguenta muita coisa Então assim Tem que tomar um cuidadinho com o freio Eita Eu tentei puxar um drift E não rolou Porque o carro apagou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eita Mas que manobrista bem ruim esse, hein Tá louco Vambora Isso aí Cara, tô dando uma estrada Complicada aqui agora, hein Olha, a polícia vindo Mas não vai pegar não E olha que eu tô andando Ai, ai, ai E olha que eu tô andando Só de segunda Vamos pegar a pontezinha aqui Só pra ver qual é que é Ele não deixa eu fazer Porque ele apaga o motor, galera Vai Carro meio arrebentado Mas não dá nada Isso aí Vamos fazer a volta É, o freio desse carro Não é legal Ai, ai, ai Ele mal freia, na real Ele tem sérios problemas de freio desse carro Ih, acho que eu quebrei a direção Ah, quebrei mesmo Tá puxando muito Tá todo estoporado Mas eu vou tentar assim mesmo Ai, ai, ai Nossa, perdi Perdi, 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 perdi Ah Ah, e o carro não vira mais Tá O carro não vira mais, galera Quebrei muito ele Tá muito detonado Beleza, mano Testei o mod Tá Na sincera opinião O mod é muito bom O carro vale muito a pena Beleza Se vocês quiserem Não se esqueçam Deixem nos comentários A solicitação Eu mando o link aí pra vocês Galera, se gostaram do vídeo Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixem aquele likezão aí E acionem as notificações Valeu e até o próximo Tchau 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 Tchau